Olá pessoal, eu sou a Islã, eu sou o Daniel E nós somos os mundanautas musicando Nós dois aqui, deixa o like Onde é que a gente tá então? Fala aí que o pessoal tá doido e querendo saber A gente tá num jardim suspenso da Babilônia, mentira É o maior jardim oriental da Europa, aqui em Portugal, gente O nome dele é Bacalhoa Éden Fiquei sabendo que é muito lindo, a gente já tá aqui na entrada Então vocês vão conhecer umas coisas lá dentro Ele tem 35 hectares, aproximadamente, de tamanho É muito grande, a gente vai botar conversão aqui embaixo do hectare Você vai ficar espantado com o tamanho do negócio É claro que a gente não podia vir sozinho A gente tinha que vir com mais pessoas Pessoas queridas, pessoas amadas Collab, Collab Nossa demais, viemos de motorhome Onde estão nossos amigos, hein? Brunão Oi Carol Iiiiiiii Olha lá Olha aí Paparão Paparão Vai lá, garotão Vai lá Esse é o meu garoto Não tem iotim? Que tinha uns trenzinhos, uns carrinhos? É verdade É tipo isso, porque é muito grande, como eu falei 35 hectares Pessoal, é o seguinte, olha só Tem o preço ali da entrada que é 5 euros E tem 4 euros é o trenzinho É um trenzinho que você pega pra ficar rodando Porque como é muito grande o espaço Às vezes a pé não dá tempo de você fazer Se quiser pegar o trenzinho, você pode pegar o trenzinho Se não quiser, vai na perna mesmo Vai na maçã Vai bater perna A gente vai bater perna Pelo visto, já na entrada aqui, se você tiver com fome Mostra aqui Já vai nos petiscos Já tem um bacião aí Um bacião não, é como é que chama? Bandejão Já tem um bandejão aí Bandeco Fica admirando ali as estátuas Batendo um rangão Sentindo o barulhinho da cachoeira É isso aí, meu irmão É, a água alimenta a felicidade Que que é isso? Aquele lago ali é muito legal, hein? Vamos dar uma olhada Vamos Cálice Até quando você vai usar? É bom que mistura as músicas todas Vou tomar um cálice Já na entrada aqui tem a estação do trenzinho, tá? Deve ficar rodando e você pode pegar o dia inteiro E aí Olha aí Nossa, essa tartaruginha é tão linda Lindo, lindo hein Que peixe bonito É carpa, é carpa, tudo carpa A única coisa que me entristece é que ele podia estar no mar, né No rio, curtindo a vida Mas aquele é uma estrela Pessoal, esse daqui é o Lago das Palmeiras Olha lá, dá pra ver Pelas Palmeiras, né É, muita Palmeira Podia ser o Lago das Carpas Tá bom, Brunão? Lago das Palmeiras aqui, né Do Palmeiras não, tá Sai fora, aqui é Corinthians, irmão Parece que tá divertido lá, hein Nós vamos na bola lá? Vamos, vamos Tem uma bola lá no final É um lugar de muita paz Né Olha o barulhinho da água Que delícia, hein Aqui já tem umas estátuas Você sabia Que isso aqui é o labirinto de bambus? Labirinto dos bambus Mas aí não dá pra ver Então eu chego mais pra perto Pra você ter uma noção Tem uns passadiços aí, ó Vem cá Olha ali quem é que tá nos labirintos Labirinto dos bambus Fizendo um trem Vamos ver aqui do alto Ah, pensei que era mais alto É uma escada Olha só pra lá Qual é a sua observação sobre este lugar? Olha, isso aqui é uma galeria de arte A céu aberto E essa parte aqui? Muito bonito Parece com o que? Com o Inhotinho? Parece com o Inhotinho Porque é uma galeria de arte a céu aberto Como eu disse, né? É uma parte assim Com umas esculturas africanas, né? Estilo africano, né? Muito bonito Muito bonito Se é feito por africanos Mas a... Benjamim Moshaya Pode ser Olha só Que gigante Essas garças Parece pelicanos Pelicanos? Ah E aí? O que você tem pra falar Do trenzinho? Olha só A gente não sabe Se o trenzinho passa aqui Não vimos Um trenzinho pequeno Um trenzinho grande Não vi nada No meio aqui das esculturas africanas Que dá acesso a um outro lago Não vimos nem o trenzinho passar Pode até ser que ele passe Mas o horário dele é bem restrito, hein? Você vai ter dificuldade Vai ter que esperar o trenzinho A gente acha que o trem não passa aqui E se ele não passa aqui 4 euros pode passar aqui no meio? Pô, sacanagem Não pode Isso aqui é de metal, né? É Com certeza Lindíssimo É tudo muito lindo aqui Seguinte, pessoal O jardim do Oriente Ele é construído Dentro da Quinta dos Lóridos A Quinta dos Lóridos Tem 100 hectares E aí 35 dos hectares Foram reservados Separados Pra construção Desse jardim maravilhoso aqui Chegamos numa parte aqui Que tem muitos 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 animais africanos Aqui, ó É a savana inteira Hipopótamo Búfalo Tem umas gazelas Ali Tem uma girafa Girafa E ali Elefantes Elefantes Aqui tem umas colas Ali, ó Aligato Ah, isso é legal de brincar, hein? Olha quem é que tá brincando com o aligator ali, gente E aí, pessoal? Vamos botar a cabeça dentro da boca do coro padilha, hein? Não pode entusar, não pode É, moleque Nunca tinha ouvido falar Desse Jardim do Oriente É lindíssimo Não estamos nem na metade do passeio E já valeu a pena Já pode ir embora, né? Se quiser até Vamos embora, então Não, não, volta Tem mais coisa Tem mais coisa? É Então vamos lá Explica, então Explica, Iaya O que que acontece? Por que que existe esse jardim, esse parque aqui? De onde ele veio? Ele foi construído em forma de protesto Por conta de 2001 Que lá no Afeganistão As duas estátuas gigantes que tinham lá foram destruídas E aí eles construíram esse jardim inteiro Com esse monte de escultura Lógico que essas esculturas foram vindo aos pontos Veio tudo de uma vez Em forma de protesto É Pra protestar E você sabia Eu tenho curiosidade aqui pra você Uma tinha 37 metros E a outra tinha 55 metros Pasme Foi completamente destruída Se tiver a imagem Ela vai aparecer aqui Do lado dessas estátuas Agora triste Quando eles mostram destruindo E agora a gente vai ver As estátuas lindonas ali Construídas aqui Para serem homenageadas Homenagem Let's girl Let's girl Vai falar inglês Saímos da África E entramos na Ásia Pessoal Pelo que eu estou vendo aqui As estátuas gigantescas Nossa Olha lá Os soldados Soldados Atenção Aí você tem que falar Se tem sentido Não dá pra ver aqui Mas é uma galinha A gente vai chegar lá perto E esse azul Dá uma Chamativo Bonito Eu diria que esse azul É azul bonito Quer uma foto? Vou tirar uma foto sua Então É hora de tirar foto Vai dar tchau pra galera? Com certeza Vamos ver quantas pessoas Vão dar tchau Será? É bom demais dar tchau E verraçando a galera Tem uns quatro aí Tudo brasileiro Trouxe o sucesso Será? Acho que não Acho que está zoando O que eu acho engraçado Quando a gente dá tchau Assim O pessoal no barco O pessoal passando no trem É que uns ficam morrendo de vontade De dar tchau Mas não dão Tipo na casa De vergonha Seguinte Quando alguém der tchau Pra vocês Dá tchau de volta Ou assim Pelo menos Discreto Assim Dá tchau Agora junto Com o Brunão E a Karola Agora todo mundo vai dar tchau Vai lá Dá um show Dá um show Ficou mais animada agora Eu acho que tinha mais gente Eles ficaram mais animados Foi o Uhu Foi o Uhu Uhu motiva Uhu Três tchau Vitora Regia Sabe quem que sabe? Tim Maia sabe Vitora Regia Já vou também dar uma dica pra vocês Você saiu andando lá pra África Pro lado da África Se quiser banheiro O banheiro vai ser aqui Do lado da Ásia Onde tem as coisas asiáticas Aqui orientais Olha aí Então vamos comigo né Eu que sou o rei do banheiro Pode ser que não seja Mas o Brunão Que tava comentando Que essas árvores aqui São as árvores de cortiça De onde eles tiram A parte de baixo Pra poder fazer rolha Tem que esperar De dois a três anos Pra crescer de novo Tirar e fazer mais rolha Pra garrafa de vinho E Portugal É o maior Ou um dos maiores produtores Dessa rolha Tchau 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 Se inscreva no canal E é com esse visual lindo que a gente encerra esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Ah, se inscreva aí no canal, se inscreva no canal Você viu o quanto ele é legal? Dá like aí também Dá like, compartilha Faz esse canal crescer Obrigada por vocês estarem aqui com a gente Beijo e até a próxima Beijo Vamos tentar tirar uma foto lá no Buda Aí a gente se torna os Budanautas Musicanos Budanautas Musicanos Aí você está tapando a cara dele Senta no de baixo, é melhor Senta nesse aí na perninha dele Dá só para esticar, bota o pé virado para cá assim Olha eu assessorando Nossa, está perfeito, está ótimo Isso aí, manda um joinha Pessoal, estima-se que foram usadas cerca de 6 mil toneladas de mármore e granito Olha aqui Para construir essa galera toda aí E não só aqui, né? Outras partes dos outros lados também Aqui vai ser nos extras, pessoal Geralmente a galera fala que aqui é a entrada Só que a gente está fazendo o quê? Saindo por ela A gente está saindo pela entrada E entrando pela saída Show de bola Por quê? Por quê? A gente está saindo pela culatra Bonito, bonito Viu? Tchau, tchau Agora vamos mesmo Beijo para você Bacalhoa, Buda Éden Éden E aqui na hora que a gente sai Tem a lojinha dos linhas Só que a gente preferiu passar vazado Entendeu? Aí os caras deixavam Porque tinha uma fila, né? Porque tem um limite de pessoas Para ficar dentro da loja Mas aí, ó Vou mostrar para vocês pelo vidro aqui, né? Pelo espelho, olha lá Caixas de vinhos Bacalhoa Catarina Casal Mendes Bacalhoa Você Vem para Óbidos Óbidos é famosa Você conhece Óbidos no dia seguinte Olha a programação que eu estou preparando para você Você visita aqui o Jardim do Oriente Aproveite a oportunidade Caso esteja aqui Em Peniche, Óbidos É tudo pertinho Bom barral Ah, outra coisa E fica a cerca de 95 km só de Lisboa Então, venha ser turista aqui Vale muito a pena esse passeio de turista, tá? Vale mesmo, gente Essa região aqui Onde o Jardim se encontra É a região da Quinta dos Lóritos E é uma plantação É um vinhedo Uma plantação de uva Tem produção de vinho aqui, né? Tem produção de vinho Isso Será que tem vinho por aí? Puxa, quem dera, hein? Já pensou? Olha, vamos atravessar essa ponte aqui Que vai dar acesso ao outro lado Onde tem umas Umas coisas bem orientais mesmo De Buda E tem as árvores do Rei Leão Olha, é mesmo Parece Que vivia lá o babuíno Isso Vamos lá? Vamos